Aqui ao meu lado o vereador eleito Alex Palitor, onde o Mês vai falar com relação a esse evento que está ocorrendo aqui no momento. Olá, boa noite. A gente está tentando nessa noite com um conjunto de palestras envolvendo historiadores, o Fernando Ocampo, nós temos aqui também o historiador Lourismar Barroso, o memorialista Anísio Goraiebe, e a nossa contribuição também com uma palestra que será sobre o Marechal Rondon, o IFAN nesses 80 anos de comemoração no Brasil, uma instituição que foi fundada pela figura de Getúlio Vargas, que teve a intenção no passado justamente de ter uma instituição que protegesse a memória do Brasil. Hoje em Rondon a gente tem um grande compromisso como cidadão, lutar pela preservação dos espaços públicos que envolvem a memória e a história de Rondon. Em Porto Velho a gente tem números, a estrada de ferro Madeira Mamoré, a Praça das Caixas d'Água, a Praça Marechal Rondon, toda a parte que envolve o sítio histórico urbano da nossa cidade, e a beira do Rio Madeira, que a gente também tem bairros tradicionais como o bairro Triângulo, Cainágua, Candelária, que merecem também entrar nessa pauta de discussão. A gente precisa trazer à tona novamente a preservação da memória e fazer com que a comunidade possa entender melhor sobre a sociedade em relação a esse envolvimento que envolve cultura, história e memória. Ou seja, podemos dizer e ter a certeza que desse encontro várias medidas importantes vão ser tomadas para o patrimônio e a cidade como um todo. Exatamente. A gente tem aqui o presidente da associação, o seu bispo, o presidente da associação dos amigos da estrada de ferro Madeira Mamoré, os ferroviários. A gente tem aqui várias pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais, pioneiros, moradores antigos, que têm esse desejo, esse ansejo para que esses espaços possam ser revitalizados, possam ser restaurados em benefício da própria comunidade. A gente acredita que a memória é um elemento importante para fincar raízes. A gente entende que memória e história é igual uma árvore, tem que ter raízes. Essas raízes precisam ser preservadas porque elas sustentam a estrutura da nossa identidade e da nossa cultura. E eu acho que a gente precisa também seguir bons exemplos. Quando a gente vai em Rio Branco, no Acre, a gente vê a preservação da memória. Quando a gente vai em Manaus, a gente vê a preservação da memória. No Amazonas, a gente vai em Belém, a gente vê a preservação da memória. A gente precisa adquirir essa mesma lógica, esse mesmo mote que os nossos co-irmãos do Norte têm aqui na região de Rondônia, especificamente na capital, município de Porto Velho. Aproveitando a oportunidade e até mesmo a sua presença, fala um pouco a respeito do trabalho ao qual você vai prestar com relação à sociedade como um todo, você na linha de frente como vereador. A gente já tem feito vários encontros. Fomos ao Ministério Público para discutir a questão do patrimônio histórico. Já fomos até o IFAM. Também já tivemos contato com vários historiadores. Nós já estivemos também no Complexo Ferroviário da Estrada de Ferro Madre Mamoré com os artesãos e com a comunidade local. Nós já também estivemos no Bairro Triângulo, conversando com a comunidade do bairro, com os presidentes de associações que envolvem aquela região, para entender toda essa demanda. O vereador Paletó, evidentemente, tem uma identidade. Ele é um historiador. A gente vai lutar pela cultura, pela preservação da memória. A gente também vai lutar pelo esporte, pela cultura, vai lutar também pelo meio ambiente e pela educação. Já que eu também fui eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Porto Velho. Então, além disso, a gente também está atendendo a demanda da saúde. A gente já fez visitação à UPA da Zona Leste, à UPA José Adelino. A gente viu uma demanda, ficamos duas horas conversando com a comunidade e com os funcionários para entender as problemáticas que enfrentam aquela região. Também estivemos com a comunidade do bairro Floresta, enfrenta também uma demanda. Tivemos no bairro Três Marias, para também entender a demanda de lá. Também no bairro Triângulo. Então, o vereador Paletó não é só um vereador de gabinete. Ele também está indo a um encontro daqueles que colocaram o vereador na Câmara de Vereadores com a votação expressiva e que desejam dele criar uma expectativa, um bom trabalho. Quero que o senhor saiba que a TV Cidade vai estar lado a lado, somando como um todo. Quero agradecer à TV Cidade e o nosso trabalho é esse. São quatro anos de muito empenho que a gente vai se dedicar como professor, como a gente sempre fala, um vereador com cheiro de sala de aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!